Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Desci, não acredito mais em tudo de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega a elevadora e sua mano e vaza Tô avisando lá na porcaria Que é que você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chama em paz que ele vai pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais em tudo de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega a elevadora e sua mano e vaza Tô avisando lá na porcaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chama em taxa que ele vai pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir